Tchau, senhores, muito bom dia. Espectadores de longe que talvez estejam assistindo esta aula, eu quero, no dia de hoje, fazer um sobrevoo sobre o que é filosofia hoje, na minha opinião, portanto, para mim. E ao fazer isso, é claro que eu vou ter que fazer um sobrevoo sobre a filosofia toda, o que é extremamente difícil. Vocês, todos os professores, sabem que falar complicado e comprido é muito mais fácil do que falar simples e de forma curta. Então, quando a gente tenta resumir e falar sem termo técnico, é extremamente difícil, como vocês sabem. Se a gente quer falar complicado, ou é para demonstrar que a gente estudou, que a gente é muito erudito, geralmente não é por isso. Geralmente é porque a gente não preparou a aula, porque a gente não entendeu o assunto. E quando a gente não entendeu o assunto, a gente tem que falar complicado, porque está repetindo o que os outros dizem. E suposto que nós vamos falar de uma forma muito simples e muito compacta, e eu acredito que todas vão entender, e as poucas dúvidas ou muitas dúvidas que surgirem, nós vamos trabalhar hoje de tarde. teremos tempo suficiente para isso. O que é filosofia? Filosofia, como nós, desde a antiguidade, desde Platão, fazemos, é, primeiro, ciência. E já na Academia de Platão estava escrito no pórtico, não entre aqui quem não souber geometria. Ou seja, ele tem um pressuposto de que a pessoa quer fazer filosofia como ciência. Filosofia, então, não é uma coleção de achismos. Eu acho que, eu acredito que, isso pode ser feito, o achismo é muito frequente nessa bibliografia, nesses livros de autoajuda, e a fé é um assunto da religião, que não é idêntico, não é filosofia. A gente pode filosofar sobre religião, mas filosofia não é religião, e muito menos autoajuda. Agora, a verdadeira autoajuda é a própria filosofia. Filosofia, então, tem que ser ciência. O que é ciência? Permita-me trazer uma pequena historieta que vai dar o conceito de ciência de uma forma tão pregnante que vocês nunca mais na vida vão esquecer. Como eu nunca mais na vida esqueci. Eu era bem jovem, estava começando a estudar filosofia segundo ou terceiro semestre na Universidade de Munique, e lá pelo curso de estudos a gente era obrigado a fazer 20% dos créditos numa disciplina exata. Então, o filósofo tem que aprender ou matemático, ou físico, ou biologia, 20% dos créditos. E o exame é lá. A gente vai para o Instituto de Biologia e faz o exame lá. Tem o vice-versa. O biólogo tem que fazer 20% dos créditos em filosofia e faz o exame no Departamento de Filosofia. Eu, então, queria estudar filosofia e só filosofia como ciência. E me meti na disciplina que eu achei que ia ser a mais simples e que não ia me complicar a vida. O que eu queria era a filosofia. E me apresentei, então, botei lá na matrícula Biologia. Porque matemática é complicado, física é complicado, biologia eu acho que vai ser mais simples. entrei na primeira aula de Biologia. Tinha 400 alunos na aula e o professor Carl von Frisch, com uma pedra de 20 metros de comprimento, começou desenhando e, quando terminou a aula de 3 horas, ele tinha o desenho no fim da pedra. Aí ele disse bom dia para todos e se retirou. E vieram, então, 10 assistentes, 15 assistentes se reuniram com grupos de alunos. Essa é a, assim chamada, aula magistral em que o professor fala e depois os assistentes discutem com os alunos as dúvidas, problemas, bibliografia, ficha, etc. Eu assisti àquela aula a partir da primeira estrutura de anatomia comparada e da primeira estrutura foram evoluindo todas as outras e ele desenhando. Eu digo, olha, não vai ser tão fácil como eu pensava. E aí me apresentei porque tinha como fazer um trabalho de Biologia, uma pesquisa como o trabalho final de Biologia. E eu achei que o Carl von Frisch ia me massacrar porque exatamente naquele período ele estava descobrindo decodificando a linguagem das abelhas. Foi o primeiro cientista que decodificou uma linguagem que não é humana e principalmente num lugar muito difícil que é nos insetos. E o que hoje nós sabemos sobre a linguagem das abelhas nós devemos à pesquisa que foi feita naquela época pelo professor Carl von Frisch que era o titular. Eu digo, bom, esse aí eu não arrisco porque ele pega os alunos dele leva lá para os matos e começa a fazer experiência com abelhas eu vou passar frio e vou passar o dia lá no mato e a minha filosofia vai para o brejo. Tinha um outro professor que eu não sabia quem era vinha todas as quartas-feiras do Max Planck Instituto pegava o trem uma hora ele estava em Munique dava uma aula magnífica sobre comportamento animal estava dando aula sobre comportamento de gansos e de lobos eu disse, bom isso aí está mais perto do que eu e assisti a aula e aí me apresentei a ele olha, me chamo Carlos Sano Lima eu sou brasileiro olha, o que eu quero é filosofia professor essa história de andar no mato pesquisando abelha não dá porque aí eu não tenho tempo para a filosofia eu queria fazer um trabalho científico de conclusão ele olhou assim para mim rio e disse como vocês são sem vergonha chegar para o professor e dizer que quer fazer uma coisa bem simples olha, eu vou te dar uma coisa bem simples porque não precisa ir para o mato vai fazendo a tua escrivaninha compra um aquário bota umas pedrinhas aquele oxigenador e depois bota seis, sete peixinhos bem pequenininhos só desse tamanho mas com um nome latino bem comprido eu peguei os peixinhos botei lá dentro e ele disse bom, e aí tu bota isso na tua escrivaninha tu não precisa nunca fazer trabalho de campo porque o trabalho de campo está em cima da escrivaninha e observa aqueles peixes e aí tu anota tu vai fazer um trabalho científico sobre os peixes com um nome eu nem me lembro mais tão comprido que é então botei o aquário lá e cada mês cada quinze dias tu vem aqui dizer o que é que tu descobriste bom eu botei o aquário os bichinhos se mexeram e ficaram assim paradinhos numa formação assim que nem avião de jato três, dois, um na frente então olhei e já a filosofia e na época eu estava fazendo filosofia medieval e não tinha mais livro para pegar na biblioteca então eu sem saber jovem e burro peguei uma edição que se eu hoje estivesse eu só lia de joelhos uma edição de Tomás de Aquino de 1590 e pouco editada em Veneza tendo no centro o texto de Tomás de Aquino e ao redor os comentários de Caetano e de Ioannos a Santo Toma quer dizer esse livro aqui deve valer 80 mil 90 mil reais no mínimo se a gente consegue e como ninguém queria porque tinha aquelas abreviações era ainda a gráfica era feita não era em chumbo era feita em madeira era difícil de ler ninguém queria então eu estava com São Tomás de Aquino desse tamanho em cima da mesa em fólio e vá filosofia e gregos e medievais e modernos e eu olhava para os peixes e tinha um caderno tem que ter um caderno um instrumento de trabalho para pesquisa é caderno e caneta e olhar tem que aprender a olhar dizia o professor então eu olhava para os peixes dia tal hora tal peixes quietos não mudou nada dia tal hora tal dei a comidinha eles se mexeram comeram bom enchi umas 20 páginas etc 15 dias depois fui lá mostrei para o professor está aqui a pesquisa ele olhou assim olhou 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 meu filho isso não é pesquisa mas pesquisa não tem que ser exata dizer exatamente como é é mas isso aí que tu fizesse ainda não é pesquisa isso aí pode ser a base mas nem isso é vai lá e aprende a olhar eu digo o que é isso tem que olhar e enxergar aquilo que está lá eu olho e não enxergo nada ah pois aí é que está tem que olhar bastante voltei e caderno engrossou caderno grosso engrossou 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 eu dei uma lâmpadazinha pequenininha que eu tinha assim dessas de dobrar caiu mas não quebrou e eu assim sem tirar os olhos do texto de Caetanos botei a a lâmpada aqui porque tinha livro em tudo que é lado quando eu botei a lâmpada aqui eu vi o aquário tchum nunca tinham feito isso olhei assim desconfiei peguei a lâmpada devagarzinho de volta assim por baixo botei a lâmpada no lugar usual os peixes tchum aí eu digo espera os peixes estavam ali botei a lâmpada aqui era o usual tá estão aí botei a lâmpada aqui os peixes tchum se voltaram pra cá botei a lâmpada aqui os peixes tchum se voltaram pra cá botei a lâmpada aqui tchum tchum se botaram saí da mesa botei a lâmpada lá os peixes tchum aí eu peguei meu caderno e escrevi a seguinte frase os peixes ficam em formação como aviões a caça voltado sempre para a incidência do raio de luz e eu fiz assim um quadradinho ao rodar tinha as retas no retângulo e essa frase ficou dentro num cadernão que eu já tinha umas 200 250 páginas levei isso pro professor ele olhou assim deu um risinho e disse passaste com nota 10 isto que tu fizeste agora é uma teoria científica e eu digo mas pois é mas é só uma frase e o resto que vem antes o resto largou para botar fora o resto foi preparação e eu digo mas espera isso aqui é uma teoria científica é e eu olhei para ele e disse mas por que porque tu partiste da multiplicidade e tu tinha que repara aqui escrever o dia a hora o minuto e o jeito que os peixes estavam agora tu diz apenas dependendo do lugar que está a luz os peixes estão voltados para a incidência do raio de luz pronto e eu disse isso aí mas o que que é isso aí ele disse olha vocês filósofos e nós cientistas chamamos isso captar dentro da multiplicidade a unidade que rege a multiplicidade o princípio de ordem que é único e que rege aquela multiplicidade não adianta que tu fizesse antes a tal hora a tal dia a tal minuto tu está fazendo não sei o que tu não captaste não tinhas enxergado o princípio de ordem e tu repara agora pegaste e para pegar a gente precisa saber olhar olhar e enxergar e ele então se levantou sorrindo tu és talvez no futuro serás um bom cientista espero que isto te aproveite esta lição te aproveite porque tu aprendeste como é que da multiplicidade a gente vai para a unidade toda teoria para ser científica qualquer ciência que seja tem que partir de uma multiplicidade e chegar a uma unidade quando isso não acontece não há teoria na hora que eu preciso descrever cada caso eu não tenho teoria eu tenho uma multiplicidade desordenada e não tenho teoria nenhuma agora a gente começa assim então olha aqui as páginas que tu preencheste só que de tanto olhar de tanto eu insistir porque tu não ia fazer sozinho de tanto eu insistir tu descobriste uma teoria que tu puseste em duas linhas que é o princípio de ordem que explica essa multiplicidade nota 10 esse professor certamente não por minha causa ganhou o prêmio Nobel pouco tempo depois ele se chamava Conrad Lorenz e é um dos grandes biólogos do século 20 especializados em teoria do comportamento animal e foi com ele que eu aprendi o que é ciência então ciência qualquer que seja parte da multiplicidade e consegue fazer uma unidade e na hora que a gente consegue fazer essa unidade a gente fez uma teoria para ser científica agora tem o usual a gente mesmo experimenta várias vezes depois a gente publica para os colegas hoje na internet antigamente em revistas e um outro colega no Japão vai pegar aqueles peixes e vai fazer experiência e vai dizer em japonês está certo é assim mesmo que funciona e aí a teoria está confirmada empiricamente por vários cientistas e nós temos agora algo que vai entrar nos livros didáticos o bicho tal e tal funciona assim 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 eu aprendi o que que era ciência e filosofia é ciência ou seja filosofia consiste na viagem que a gente faz partindo do universal do da multiplicidade de seres em direção a teorias cada vez mais universais só que todas as ciências fazem isso mas a filosofia tem a diferença de que ela não fica numa primeira teoria científica ela é a ciência de todas as ciências ela está no ápice da pirâmide então quando a gente faz filosofia a gente não para na incidência do raio da luz a gente tem que continuar a estudar os peixes as baleias astronomia fisiologia molecular e vai ter que subindo 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 até chegar aos primeiros princípios do saber é por isto que a universidade antigamente quando foi fundada era um quadrilátero ela só tinha quatro faculdades e era sempre um retângulo com grande parte do interno assim é em Paris assim é em Bolonha assim é em Cambridge em Oxford os prédios antigos e não é como aqui na Unicinos que no meio tem a administração e a bandeira do Brasil isso aí não é a estrutura da universidade que o resultado que o resultado é o que nós temos no Brasil na Unicinos e nos outros lugares tem um biólogo que só entende de biologia tem um informático que só entende de informática tem um filósofo que pensa que sabe alguma coisa tem na medicina um médico que é especialista na mão esquerda e o outro especialista na mão direita e um que só opera a pênis e... bom a super especialização faz com que a gente tenha perdido na universidade a unidade universitas universidade filosofia é ciência universal universal traduzido literalmente é aquilo que está voltado para a unidade assim como a gente tem que partir da multiplicidade para chegar na unidade a gente tem que partir das diversas ciências e chegar à unidade dos saberes o que hoje nós não temos perdemos completamente e a universidade está espalhada e no meio da universidade está a administração que é a coisa menos importante numa universidade desde que não roubem e não façam grandes bobasas o administrador é a coisa menos importante de uma universidade o importante é o aluno e o professor isso é a universidade agora só o aluno e o professor tem que saber o que eles estão fazendo por isso a universidade antiga era um quadrilátero o lado da rua o único lado que tinha uma porta de entrada se chamava faculdade de filosofia uma universidade antigamente até poucos anos atrás na Alemanha até 15 anos atrás na Alemanha na Áustria só tinha quatro faculdades filosofia direito teologia medicina e como a entrada era só pela filosofia filosofia naquela época incluía filosofia letras claro que a gente tem que saber quatro, cinco línguas para ser cientista claro que a gente tem que saber gramática literatura clássica claro que a gente tem que saber física química matemática que são os instrumentos com que a gente vai trabalhar e depois de passar um, dois ou três semestres nessa filosofia aprendendo filosofia lógica matemática a gente então sai do prédio que é o prédio de entrada e vai ser advogado mas já tem dois ou três ou quatro semestres de filosofia e aí mais três de direito puro direito ou vai para o outro lado vai fazer medicina que um velho italiano professor de anatomia aqui na URCS ia lá para o campus uma vez por semana para discutir Kant conosco professor de anatomia passava o dia inteiro cortando cadáver lá ensinando os alunos e eu perguntava por que não manda os alunos ah o Brasil é o Brasil o Brasil não manda os alunos o pior é que a Alemanha também abandonou isso a teologia até hoje precisa três anos de filosofia senão ninguém entra na teologia então a filosofia é o único lugar de entrada assim era e hoje que não é nós temos que dar filosofia de maneira que a gente consiga juntar novamente os saberes que em vez de se juntarem versos unitátum voltados para a unidade os saberes estão voltados para a especialização e a especialização dilui afasta em vez de ir para o centro eles não têm centro daí toda a filosofia contemporânea a partir de Nietzsche em que não há centro e os filósofes franceses então que são neonitianos levantaram a bandeira e vive quanto mais diferente for melhor e a unidade o versos unitátum foi sumindo desaparecendo porque os que faziam faziam mal o século XX é um século péssimo em filosofia e se filosofia ressurgir como vai ressurgir mas não pela filosofia pelos físicos pelos biólogos eles vão olhar para trás e dizer como os filósofos do século XX eram fracos isso aconteceu na história filósofos me digam filósofos bons do século X IX ou século X não tem então às vezes tem 200 anos depois de repente vem uma cordilheira de gêmeos uma pequena historieta que nos explica para nunca mais esquecer o que é ciência ciência é saber olhar de tal maneira que a gente veja a multiplicidade olhando conseguindo enxergar o princípio de ordem que organiza aquela multiplicidade e ao saber o princípio de ordem eu tenho um caminho um caminho ascendente dizem os gregos e eles chamavam esse caminho de anabasis a subida que parte da multiplicidade do que eles chamavam de tese e sobe para aquela frase que eu escrevi no caderno que resume tudo que é o princípio e depois desce porque eu no futuro sem olhar eu vou dizer se o aquário está aqui e a lâmpada está lá os peixes estão assim então na descida eu vou poder explicar a multiplicidade a partir da unidade alcançada com a diferença que as ciências particulares não fazem todo o caminho elas param no meio do caminho e voltam então elas não vão até em cima a tarefa da filosofia é ir até em cima aos primeiros princípios aí nós temos filosofia quando não temos primeiros princípios nós temos ciência que é muito bom e faz parte da filosofia a filosofia está dentro engloba todas as ciências mas a filosofia é a rigor o ápice primeira historieta foi contada e nós sabemos o que é ciência que ele me ensinou Conrad Lawrence se ele tivesse recebido o prêmio se alguém eu tivesse que dar o prêmio novo para alguém eu dava para ele só por causa disso do que ele me ensinou segundo nós temos que entender o que que é tese antítese e síntese e eu vou fazer outro historieto e vocês entendendo prestando atenção vocês nunca mais na vida vão esquecer nunca mais na vida que nem a primeira são palavras complicadas gregas tese 715 vem aquela multidão entrando pelo corredor principal da Unicinos não é e entra gente sai gente não é e de repente um garoto está lá e vê assim na outra direção a 10, 15 metros de distância uma guria tão bonita mas tão bonito tão bonito que ele fica congelado cai o queixo ele não consegue falar não consegue andar fica parado a beleza está lá e ele então ama ama deslumbrado amor deslumbramento perde a razão se abaixona é tudo bom este ato de amor em grego tem um nome especial nós no português fomos simplificando as coisas e não temos um nome especial em grego isso se chama philesis e todos nós sabemos que philesis ocorre basta ficar ali na entrada da Unicinos e ficar observando philesis ocorre só que ela tem duas grandes é uma coisa belíssima tem algo de muito bom claro mas tem duas coisas chatas erradas primeiro é unilateral é só ele segundo pior ainda na maioria dos casos a guria repara que ele está olhando para ela baixa os olhos e passa batido aí ele se desmancha uma tese que não foi adiante teses philesis em grego isso é a tese agora vamos dizer que a guria de repente nesses raros casos que acontecem olha de volta e vê nele também pomba aquele guri é o mais bonito é o melhor é o tal e a resposta dela é positiva ela olha para o olhar dele e ela também está amando este amor em grego se chama antifilesis philesis de um lado antifilesis do outro reparem que o anti é o mesmo anti de antítese tese antítese philesis antifilesis este ato dela não é mais arriscado porque ele não vai passar batando passar batendo baixar os olhos e passar corrido ele está paralisado então não é mais arriscado mas é unilateral agora no momento em que os dois olhares se cruzam e os dois olhares se fundem num único olhar ele olha e vê que ela está olhando e ela olha e vê que ele está olhando que ela está olhando que ele está olhando e os dois se fundem aí nós temos uma terceira coisa que é a fusão de tese e antítese e que em grego vai se chamar síntese sim é junto tese é por títeme então por junto tese é aquilo que a gente põe antítese é aquilo que a gente contrapõe e síntese é aquilo que a gente põe junto na antítese estão superados os elementos negativos que havia antes não há mais nem risco nem unilateralidade isso foi deixado para trás mas foi guardado aquilo que havia de bom e importante só que a antítese é exatamente a conciliação de ambos os polos que numa primeira etapa parecem se excluir e se excluem se não for adiante e a gente tem que levar adiante para que eles se fundam e tornem uma coisa só uma síntese a palavra que vai ser usada inclusive é uma palavra religiosa judaica cristã a conciliação dos opostos vai dizer Nicolás Cusanos ele vai falar em fazer um termo religioso que é mas usado em sentido plenamente filosófico na teoria nós temos exatamente isso a teoria científica é a síntese da multiplicidade só que havia várias teses várias antíteses nadando lá na hora que eu enxerguei eu fiz a síntese e ao fazer a síntese eu tenho a unidade da multiplicidade a filosofia difere das outras ciências porque ela quer subir na pirâmide não só um pedacinho para fazer uma teoria sobre os números irracionais ela quer fazer uma teoria do universo e quando não se trata da teoria do universo não é filosofia então quando alguém como meu querido amigo Jürgen Habermas hoje considerado o maior filósofo vivo na Alemanha diz que a filosofia é apenas mais uma ciência ao lado da sociologia psicologia antropologia etc ele está negando o conceito tradicional milenar de filosofia então a rigor e eu sou muito amigo dele como todo mundo sabe ele não é filósofo e quando ele é filósofo ele é a contragosto ele é filósofo mas a contragosto o que ele diz da filosofia não é filosofia quando a gente vê filosofia assim mais uma disciplina ao lado das outras não se trata de filosofia então como é que a gente vai fazer filosofia partir da multiplicidade para chegar na unidade dos primeiros princípios a gente tem que fazer passo por passo isso Platão fez nos diálogos que é uma das melhores coisas como introdução ao pensamento filosófico e vai chegando aquilo que ele chama de gêneros supremos e esses gêneros supremos que em Platão são cinco repouso movimento identidade e diferença e o ser diálogos sofistas mas ele tem cinco ainda e precisa vamos ver se ele consegue menos e todo mundo então estava tentando conseguir menos aí como a entrada do catolicismo na religião no império romano e portanto no momento em que o catolicismo via Constantino o imperador Constantino se tornou religião no estado o catolicismo se mesclou com a filosofia grega há uma uma síntese uma mescla uma mistura de filosofia grega de judaísmo e principalmente do cristianismo que estava se expandindo rapidamente e aí vai surgir uma teoria diferente porque com o cristianismo e o grande pensador que faz isso o maior de todos se chama Augustinho vai fazer isso botando no ápice da pirâmide o conceito de Deus e é isso que até hoje vocês aprendem a gente sobe e lá no começo o primeiro princípio do pensar e do ser é Deus e Deus então cria Deus tem na sua essência as essências imutáveis e Deus cria e da criação vem descendo e o Papa agora atual vai ter que discutir com a Ana Carolina porque ele acaba de publicar um livro dizendo que a evolução não é evolução porque Deus é que dirigiu a evolução e não é Darwin eu não falei com ela depois disso estou curioso para ver a reação da minha querida colega isso aí é o que? que é a fusão de religiosidade cristã teologia cristã e filosofia grega e isso acontece e vai até o século 16 para ser exato na virada do século 15 da 14 para o século 15 desculpe 14 para 15 no ano de 1500 mais ou menos é que vai haver uma grande virada porque houve o colapso do Império Romano e as descobertas começaram a abrir os horizontes da civilização os portugueses começaram a navegar pela África depois descobriram as Índias e o Brasil etc a colonização espanhola portuguesa na América Latina ao mesmo tempo ocorre que isso ocorre no mundo político ocorre a mudança na economia a economia se torna uma economia de exploração das terras descobertas então a grande mudança econômica e uma grande mudança intelectual porque tem um senhor aluno dos jesuítas no colégio de La Fleche que diz olha essa história de botar Deus assim de saída aí no começo com um ponto de partida isso aí não é crítico isso aí é dogmático e filosofia não pode ser dogmática ele se chamava René Descartes e saiu do colégio dos jesuítas já assim meio enviesado com os seus professores e vai nos pura e simplesmente dar início à modernidade do ponto de vista filosófico a modernidade começa com René Descartes começa com as navegações do ponto de vista geográfico político econômico e começa na filosofia com René Descartes e Descartes tem que ter um começo inabalável indubitável e não pode ser Deus sobre Deus se discute então nem todos aceitam Deus a gente já conhecia as religiões orientais as religiões persas etc sobre Deus se discute então nós temos que partir de um princípio que seja indubitável e qual é o único princípio sobre o qual eu não posso duvidar é que mesmo duvidando eu estou pensando porque se eu quero duvidar de tudo e boto tudo em dúvida que é a postura mais crítica que o filósofo pode e deve ter eu duvido de tudo mas não posso duvidar que eu estou duvidando que eu estou pensando a dúvida cogito ergo sumo penso portanto existo só que Descartes depois desses passos e mais de meia dúzia de outros passos res cogitas res extensa que ele vê que nós temos uma parte pensante uma parte corpórea ele quer chegar ao mundo exterior não consegue direito como é que aquelas aparências não estão sempre me enganando e para garantir a existência real dessas pessoas que estão aqui ele vai fazer um argumento da existência de Deus e desse Deus é bom e Deus bom não vai permitir que essas aparências constantemente estejam me enganando então Deus o Deus cristão vai reaparecer em Descartes mas não aparece como o princípio da filosofia ele vai aparecer como garantidor do mundo externo da realidade do mundo externo e vai portanto para um segundo plano e logo depois Descartes em vida ressurge o neoplatonismo na figura de Spinoza Spinoza filho de judeus portugueses não sabe direito se ele em Amstradam ainda falava português mas ele é muito jovem posto numa escola judaica e estranhamente pega a tradição neoplatônica não de onde seria o usual porque a escola neoplatônica vem de Platão depois Plotino Próculo Agostinho Toma anos 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 simultâneos quase depois entra em Spinoza de lá passa para Fichte Schelling Hegel e Marx essa é a linha neoplatônica a linha aristotélica Aristóteles que desaparece por um longo período mas depois volta fica só com os árabes volta com Alberto Magno Tomás de Aquino e Tomás de Aquino é declarado o pensador católico então todo mundo começa a vai ficando vai ficando tomista e os que não ficam tomistas vão ficar ou nominalistas porque fogem de Paris neste período e vão ficar então vai sair Ockham de Ockham sai o empirismo inglês e de lá o círculo de Vienne e Wittgenstein e a filosofia da linguagem sobre a qual hoje 99% adere e vem o outro lado que eles chamam aqui de os continentais que são Kant que é Aristotérico seu MEP na sua maneira e os neocantianos porque quem não ficou filósofo da linguagem ficou neocantiano e Hegel é abandonado porque o grande o grande demolidor Nietzsche na virada do século 19 para o 20 demoliu tudo pegou a marreta da crítica e destruiu a razão deixou a razão Hegeliana em cacos e Deus também ele tem duas coisas que ele quer destruir a religião e a razão e a razão especificamente Hegeliana a razão da unidade só que ele ao fazer isso está fazendo na minha opinião algo muito bom em grande parte só que na hora de botar algo no lugar daquilo que ele destruiu ele bota a teoria da moral do super-homem então minhas filhas eu sou super-homem e vocês são escravos portanto obedeçam e por favor não pensem porque pensar é a tarefa do super-homem a ética do super-homem e a ética dos escravos de positivo Nietzsche não tem mais quase nada e os nossos nietzschianos aqui tem grande dificuldade em encontrar em Nietzsche e tem que pegar então um parágrafo desprezando o conjunto da obra porque o conjunto da obra se eu encontro um nietzschiano que diz que ele é nietzschiano e pergunto tu é super-homem ou sou eu não dá pra tirar isso da filosofia de Nietzsche é o ponto central fora a parte negativa a parte negativa como eu disse parcialmente tem muita razão nós vamos logo ver porquê então nós temos na filosofia dois grandes ramos e eu vou seguir o ramo neoplatônico e dar a vocês uma ideia do que é a filosofia no ramo neoplatônico não no ramo usual que vocês se encontram que é o caldo cultural da filosofia aristotérico tomista eu vou pelo outro lado e portanto vocês vão ouvir muita novidade e isso vai ser objeto de muita pergunta e discussão hoje à tarde a filosofia neoplatônica contemporânea cujos últimos representantes foram Schelling Hegel na Alemanha e Marx que pega apenas um pedaço então Marx é um pedaço de Hegel e por favor eu não sou marxista eu fui cassado pelo AI-5 mas naquela época não distinguiam Hegel de Marx os militares não tinham muito conhecimento disso eu tinha uma livre docência realismo e dialética a palavra dialética evidentemente é no mínimo então AI-5 em cima deles nunca fui marxista agora o Hegel que está lá histórico tem que ser transformado mudado e eu entremente fiz isso e está publicado e está aqui na livraria à disposição um livrinho bem fininho inteligível se chama depois de Hegel são os dois trabalhos meus que um engata no outro dialética para principiantes editado pela Unicinos e depois de Hegel editado pela UCS Universidade de Caxias do Sul se eu quero fazer filosofia e não posso pressupor nada se eu faço um pressuposto eu estou fazendo exatamente aquilo que Descartes diz que o filósofo não pode fazer porque na Idade Média a filosofia se juntou com o cristianismo e ficou a crítica havia uma um conúbio entre filosofia e teologia a gente passava de uma para a outra e em Santo Tomás aqui não dá para separar a gente olha um texto e não sabe direito se aqui de filosofia ou teologia e no meio de um argumento filosófico ele bota uma premissa teológica e vice-versa está fazendo um argumento teológico e bota uma premissa filosófica que é muito mais frequente e sorte que aqui no Morro do Espelho um protestante que está dando teologia ele não traz Tomás e Aquino ele vai trazer o evangelho é uma filosofia ligada diretamente ao evangelho sem filosofia o mínimo de filosofia e se sendo possível não é sem nenhuma premissa filosófica algumas vezes vão ter que fazer porque eles estão falando tem que pressupor linguagem regras de linguagem então algumas eles tem que ter mas o filósofo contemporâneo principalmente o protestante separa completamente filosofia e teologia nós filósofo desde Decatur separamos completamente e agora eu estou subiu vamos pressupor que a partir da multiplicidade ciência por ciência nós fomos subindo na pirâmide e chegamos ao primeiro princípio chegamos eu vou fazer um caminho rápido que nem Hegel faz e a palavra Hegel não deve assustá-lo porque vai ser absolutamente compreensível se a gente não pode fazer nenhum pressuposto senão a gente deixa de ser crítico a gente não pode pressupor nada determinado televisão livro homem casaco isso aí algo determinado eu não posso pressupor o que é vida algo determinado eu não posso pressupor nada determinado e quem está pressupondo nada determinado está pressupondo o ser indeterminado e vazio de todo e qualquer conteúdo porque se eu estou pressupondo algo algo esse algo indeterminado é o ser o ser como tal é aquele conceito que não tem nenhum conteúdo ainda e que é indeterminado e vazio e sendo indeterminado e vazio eu não estou pressupondo nada e não estou sendo dogmático se eu fosse pressupor o ser inteligente eu seria dogmático se eu fosse pressupor o ser quadrúpede eu seria dogmático mas pressupor o ser vazio não há dogma nenhum só que quem está pressupondo o ser vazio não está pressupondo nada indeterminado pode haver um nada determinado o nada de conhecimento o nada de natação olha eu não sei nada de natação não me empurro nada existem nadas determinados que a gente bota de mas o nada nada é vazio que nem o ser então nós temos o ser vazio e o nada vazio o começo da o ser vazio todo conteúdo e o nada tem uma pequena diferença entre eles o ser é aquilo que vem a ser o nada é aquilo que deixa de ser então embora eles sejam iguais tenham o mesmo conteúdo não dizem nada são indeterminados vazios eles tem algo que os opõe um vem a ser e o outro deixa de ser então tem algo que os opõe e algo que os une o que os une é que não tem nenhum conteúdo o que os separa é que um passa a vir a ser vem a ser o outro deixa de ser eu estou agora com dois opostos e esses dois opostos numa primeira etapa neste nível de baixo parecem inconciliáveis não dá para unificar o ser é uma coisa o nada é outra coisa como? se ambos são vazios ah vem a ser deixa de ser e é por isto que Hegel ele introduz como síntese o devir o devir é aquilo que deixa de ser e vem a ser e deixa de ser e vem a ser então de repente sem fazer nenhum pressuposto eu já estou com o ser com o nada e com o devir óbvio é no devir que o vir a ser e o deixar de ser se encontram aquilo que estava em oposição excludente no plano abaixo se juntou no plano de cima só que todo devir por ser devir é uma qualidade devir é uma qualidade e além disso essa qualidade é uma quantidade porque para que haja devir é preciso que haja um antes e um depois devir pressupõe tempo pressupõe espaço ou melhor ainda o espaço tempo de Einstein sem o que não há devir então ser nada devir qualidade quantidade ainda vazias qualidade vazia todas as qualidades qualquer qualidade quantidade todas as quantidades ainda vazias de conteúdo mas então a qualidade quantidade é o espaço vazio antes de começar a física é só que a gente vai precisar medir senão a gente tem qualidade quantidade sem nenhum conteúdo para dizer para dizer alguma coisa eu tenho que medir e a gente antigamente media com a braça o gaúcho media o laço contando as braças o gaúcho legítimo tinha que ter um laço de doze braças oito braças doze laço para criança aprender o gaúcho mesmo doze só que tinha gaúcho com um metro e oitenta e cinco e o gaúcho com um metro e sessenta então a braça ficava então o vendedor de laço que não ocorria porque a gente mesmo fazia os laços nós vamos pegar o os mal afamados turcos da antiga rua voluntários da pátria para comprar uma coisa eles tinham um metro e para vender tinham um outro então para comprar um metro era comprido compra três metros de tecido para vender o metro era pequenininho aí os três metros rendiam cinco bom para evitar isso é braça porque não tem tanta diferença a braça ainda tem grande diferença aí inventaram o pé e as casas antigas de Porto Alegre são medidas por pé quantos pés tem a casa de frente e de fundo mas o pé era uma medida ainda inexata que tem pé 36 e pé 42 44 aí inventaram a polegada que os americanos e ingleses até hoje usam só que nem todas as polegadas são iguais então um dia disseram espera vamos acabar com essa bagunça milha náutica milha terrestre milha portuguesa milha inglesa vamos acabar com essa bagunça e vamos pegar isto aqui nós vamos chamar de metro absolutamente arbitrário esse pedaço de platina nós vamos chamar de metro e para não estar variando com a temperatura vamos botar no fundo de um poço em Paris e todo o resto vai ter que ser agora medido pelo metro que está no fundo do poço totalmente arbitrário só que com esse metro eu vou descobrir as dobras que a realidade está fazendo aquela quantidade a qualidade que é quantitativa a quantidade que é qualidade ela se dobra e se desdobra constantemente porque está em devir e agora eu vou como cientista lá e vou medir se eu sou um cientista antigo nem é mais cientista eu vou medir com um polegado se eu sou um cientista moderno eu vou medir com um metro e um metro multiplicado por mil dá um quilômetro um metro dividido e vamos assim chegar até a quantidade de quanta a medida de quanta senhoras e senhores o segundo item estão todos ainda vivos não há ninguém desmaiado nem morto todo mundo entendeu tudo isso aqui é o primeiro livro da ciência da lógica de Hegel em que eu abreviei evidentemente e traduzi para uma linguagem mais compreensiva mas quem entendeu o que eu falei aqui entendeu o primeiro livro corrigido já mas em pouca coisa em bem pouca coisa do da grande obra de Hegel que é a ciência da lógica e eu me atreveria a dizer que não não há no Brasil 2% de filósofos que tenham não é entendido lido a ciência da lógica de começo ao fim primeiro livro você já entender vamos passar o segundo livro se a medida e uma medida que é arbitrária é aquilo que me leva a medir e dizer o que que é tábua o que que é tapete o tapete termina ali a sala termina ali isso tudo são qualidades quantidades que através de medidas foram sendo configuradas certo então a sala é um espaço espaço-tempo qualidade-quantidade que foi delimitado limite por medidas e essa medida neste caso aqui foi um metro porque hoje em dia ninguém trabalha com outra medida mas pode surgir um louco aí que trabalha com outra medida então vamos com calma aliás aqui nós trabalhamos com outra medida o relógio não é decimal o relógio trabalha com 12 os meses do ano são 12 os apóstolos são 12 as tribos de Israel são 12 etc outra cultura outra raiz cultural depois do método francês a ciência trabalha com método e frações de metro e multiplicações de metro arbitragem mas que explica qualidade e quantidade de metro medida explica tudo que está aqui ao nosso redor o metro é uma relação eu pego o metro francês e faço o metro do pedreiro aí eu vou lá e aplico o metro e vou construindo a sala por relações e nós podemos fazer uma relação tridimensional mais o tempo então 4 dimensões que é o que nós usamos no dia a dia ou nós podemos fazer com 10 dimensões como fazem os físicos atômicos na teoria das cordas e supercordas que vibram é um espaço de 10 dimensões e uma única uma única corda vibrando que dá explicação para todas as mais de 200 partículas subatômicas e elas explicam os 110 114 elementos 104 antigos e os modernos que foram sendo acrescentados e a partir dos elementos da química nós construímos o universo inteiro medida a medida é uma relação e essa relação parece ser extremamente importante no segundo livro lógica da essência essência é uma palavra antiga que vem dos gregos porque quando o Platão como nós sabemos um grande amante da geometria não só da filosofia quando o Platão começa o seu pensamento filosófico ele percebe que tem coisas que mudam Sócrates de pé Sócrates sentado e tem coisas que não mudam o Sócrates Sócrates é um só Sócrates deitado dormindo acordado é o mesmo Sócrates como é que isso pode ser o Sócrates ele ainda talvez pudesse dar uma explicação fajuta mas tem coisas que não tem explicação fajuta a soma dos ângulos de um triângulo são sempre 180 graus pi é sempre aquele número alguém sabe alguém se lembra ainda 13,12 14 então não dá para mexer no pi e dizer que é 13,28 não dá pi é sempre pi bom onde é que está escrito pi não é arbitrário e nós aqui na lógica do ser tínhamos dito que todas as medidas são arbitrárias e tem medidas que não são arbitrárias e para explicar isso Platão vai postular as formas eternas que existem na estrela no diálogo Menon ele pergunta para os Sócrates pergunta para os amigos vocês que estão discutindo de onde é que vem as ideias vamos fazer uma experiência Menon é o bondo da chácara Menon aquele teu escravo que está trabalhando lá na construção daquela taipa ele aprendeu alguma coisa sabe ler não sabe escrever não aprendeu aritmética não sabe contar até 5 até 10 até os dedos mas não sabe então garante que ele não sabe não sabe falar greco sabe traz ele para cá traz Sócrates manda ele sentar os outros sentam ao redor cumprimenta e aí faz uma linha reta na areia no chão na poeira e pergunta para o escravo o que é isso uma linha sim uma linha explica mais uma linha reta que começa aqui e termina aqui aí Sócrates puxa outra linha e diz e agora só fez outra linha reta tá mas explica começa aqui onde terminou a outra e veio para cá num ângulo assim bom agora Sócrates aguentou as duas pontas e disse e agora Ah só fez outra linha e começa aqui onde terminou aquela outra e pega o começo da primeira linha e fechou agora é ficou uma figura fechada é uma figura é uma figura como é que a gente chamaria essa figura e o escravo diz não pode chamar como quiser não é mas essa figura tem três lados então pode chamar de trilátero ela tem três ângulos então pode chamar de triângulo bom então daqui pra frente vamos chamar isso de triângulo agora ele prolongou uma linha pra cá prolongou outra pra lá o que que é isso são linhas paralelas aí puxou puxou era depois ele tinha demonstrado o teorema de Pitágoras aí só a cabeça entendesse? sim claro fui eu que fiz tá tudo aqui no chão desenhado então tá muito obrigado agradeceu deve ter dado uma maçã alguma coisa pro escravo o escravo voltou pro trabalho só que se voltou pros seus amigos e disse estão vendo? a ciência não vem de fora a ciência vem de dentro tava tudo na cabeça daquele escravo e foi preciso apenas que eu desse o ensejo daquelas ideias que estavam dormitando dentro dele acordarem depois disso nunca mais surgiu uma teoria pedagógica igual esta é a teoria pedagógica por excelência fazer com que o aluno pense que ele já sabia tudo mas pra fazer isso tem que fazer as perguntas corretas fazendo as perguntas corretas na ordem correta pro aluno sabe tudo e o professor não precisa dizer nada só que gasta um pouquinho mais de tempo aí Sócrates disse ele sabia tudo e aí ele para e faz o que é costume vamos pro mito antes da alma estar aqui neste corpo deste escravo a alma pré existia na estrela e na estrela a alma viu as formas a forma de linha a forma de triângulo a fórmula de quadrado a fórmula de retângulo a forma de paralelas a forma de homem de justiça de estado e a alma de cada um de nós pré existe na estrela mas na estrela só tem uma ideia ou forma de triângulo tem uma única ideia de homem uma única forma de retângulo uma única forma de justiça e quando então a alma é jogada no cárcere do corpo essa aterrissagem lá dentro do cárcere faz com que a alma esqueça todas as ideias que ela viu lá na estrela e ela não sabe nada esqueceu o teorema de Pitágoras esqueceu tudo e é preciso que de fora haja um ensejo que nem as linhas que eu tracei no chão porque com esse ensejo a pessoa começa a relembrar as formas que viu na pré-existência porque conhecer é apenas relembrar aquilo que a gente esqueceu anamnesis o próprio Platão entretanto no diálogo da velhice intitulado Parmênides pega essas formas separadas e dizem que elas não existem existem aqui então não foi Aristóteles Aristóteles continua isso mas quem faz isso pela primeira vez é o próprio Platão no diálogo Parmênides não existe mundo separado das formas as formas estão aqui e portanto cada um de nós participa da forma só que não participa da forma total por isso que cada um de nós é limitado tem defeitos não tem a forma total porque se alguém tivesse a forma total não poderia haver ninguém mais com aquela forma se uma cabra encarnasse a forma 100% não poderia haver uma segunda cabra então ela participa da ideia da essência da cabra mas não participa completamente por isso é que outras cabras podem participar teoria da participação Platão Aristóteles a isso uma pequena anedota Humberto Eco um grande pensador contemporâneo que eu não conheço os poucos que eu nunca vi pessoalmente que escreve regularmente escreveu um dos melhores romances filosóficos que é O Nome da Rosa escreveu um dos melhores manuais de semiologia que tem Humberto Eco escreve regularmente para jornais artigos bem leves e que são publicados depois sob forma de livro ele escreveu um artigo sobre striptease o que que é um striptease as damas presentes me desculpem façam de conta que eu não estou falando baixaria o que que é um striptease um local de striptease hoje não dá tanta baixaria porque tem striptease masculino feito especificamente para mulheres auditórias só de mulheres não sei se aqui em Sarapol isso já ocorreu mas em vários lugares já tem profissionais striptease para mulheres só tem mulher no público e vice-versa como é e Humberto Eco pergunta por que que aqueles homens todos entram lá entram e ficam olhando aquela mulher dançando-se de despindo nua babando estão translocados e Humberto Eco diz filosoficamente nada mais simples de explicar quando eles entram lá dentro eles não estão vendo mais a Ana Paula das Pitangas eles estão vendo a forma platônica de mulher e por isso não há como não se apaixonar porque a forma platônica é tão bela que não há como dizer não e vice-versa agora apliquem ao homem a mesma coisa a brincadeira de Humberto Eco se refere àquele Platão que ele mesmo se refutou a si próprio e Aristóteles também refutou o Platão da ideia nós participamos da ideia então a ideia de homem e de mulher em cada um de nós tem uma participação um pouquinho diferente por isso é que homens e mulheres são homens e mulheres são diferentes um do outro mas tem uma essência diz Aristóteles além da forma tem uma essência que permanece porque o acidente muda ele pode agora vir a seguinte vez com uma camisa amarela e ele com uma camisa azul isso é acidente acidental acontece que mas a essência dele não mudou e essa doutrina da separação de substância e acidente vem até os contemporâneos e Hegel no segundo livro começa com isso há coisas acidentais e há coisas substanciais só que então eu preciso um instrumento que me diga o que é substância e o que é acidente e esse instrumento inicial vai se chamar o brilho the shine então o primeiro conceito nós estamos introduzindo um conceito depois do outro ou em linguagem técnica uma categoria depois da outra ser nada devia qualidade quantidade medida agora brilho o brilho brilha e me mostra a diferença entre essencial e acidental o brilho é aquilo que os gregos chamavam de mera aparência aquilo que Zenão de Aleia dizia só o que existe é a esfera de Parmêndios tudo que é movimento é contraditório portanto é ilusão em um neoplatônico como Hegel ou eu em mim o brilho brilha e a gente pensa que o brilho vai mostrar a diferença entre o que é essencial e o que é acidental só que não é o brilho que mostra porque as vezes o acidente brilha muito mais que a essência aquilo que a gente pensa que é essência então a gente acha o brilho maravilhoso há muitos anos atrás um irmão meu que também está longe daqui era jovem com seus 9, 20 anos de repente passa não sei em que lugar lá no Moinhos vê uma mulher belíssima com vida para entrar no carro e de repente descobre uma mulher era um travesti e ele que era jovem ficou então brilho brilho não consegue distinguir essência e acidente então o que que distingue essência e acidente consegue separar um do outro a reflexão preciso refletir pensar e com isso nós temos agora mais um conceito refletir que significa as duas coisas significa aquilo que o espelho faz e aquilo que nós fazemos porque na reflexão vai e volta quando eu me ponho na frente do espelho para fazer a barba eu vou para o espelho e volto do espelho e é por isso que eu consigo fazer a barba mais ou menos temitizar muito vai e volta e ao voltar a reflexão fica dentro de mim e a reflexão bem refletida deveria separar o acidental e o essencial mas isso aí é apenas o brilho e o brilho não me leva muito adiante e essa reflexão está vazia de conteúdo é uma reflexão ninguém me diz como é que eu devo fazer a reflexão amigo filósofo professor explique agora como é que a gente faz a tal de reflexão porque não é com o espelho que a gente faz em filosofia a reflexão está no capítulo as determinações da reflexão e é o capítulo em que Hegel resume Kant em Platão havia milhares ou milhões de formas platônicas em Aristóteles e Tomás de Aquino e nos escolásticos se passa uma pulga aqui ela tem a forma de pulga se passa uma uma abelha tem forma de abelha formiga bom cada coisa tem então centenas de milhares formas essências e Kant traduziu isso a doze categorias e que não são do objeto são apenas do sujeito o objeto é algo em si desconhecido como vocês aprenderam e lá dentro nós temos doze categorias que formam aquilo que nós vamos realmente entender e que é filosoficamente certo Kant Kant é um minimalista porque ele aboliu aquela quantidade incrível de formas e essências o que aliás não foi ele que fez quem fez isso é Ockham e o nominalismo o empirismo inglês continuou e Kant pega isso mas ele vê que não dá para reduzir tudo as aparências inglesas então ele introduz fica o objeto fica desconhecido mas tem doze categorias que são subjetivas e não subjetivas minha tua tua dela são subjetivas de um eu que espaira por cima de todos nós o eu que está em todos nós que rege o pensamento de todos nós o eu que transcende os indivíduos e que por isso se chama eu transcendental e Kant tem doze categorias afirmação negação necessidade de contingência então ficou ele fez um enxugamento tremendo com as milhares milhões de categorias agora só tem doze Hegel enxuga mais ainda quando ele no capítulo que ele vai explicar o que é reflexão determinações da reflexão ele só tem três identidade diferença e ele diz contradição eu não vou entrar aqui hoje de manhã na palavra contradição contradição geralmente é o cavalo de batalha dos hegelianos e todos os analíticos com toda razão dizem se é bobagem que quem entra em contradição fica reduzido ao estado de planta e não tem direito de falar abandonou a racionalidade os analíticos tem toda razão o problema é que Hegel como Cusanos aliás e outros usam uma terminologia diferente quando eles falam em contradição eles querem dizer contrariedade e no quadrado lógico contradição é aquilo que é passa pelo meio do quadrado lógico contrariedade é aquilo que é aquela barra de cima então todos os homens são verdes e todos os homens são brancos são contrariedades todos os homens são brancos alguns homens não são brancos são contrários para fazer o contrário eu tenho que botar a negação e mudar o quantificador alguns todos alguns quando se trata de contradição se um é verdadeiro o outro é falso é impossível que ambos sejam falsos que é o que Hegel aparentemente quer dizer e na verdade o que Hegel quer dizer é contrariedade ambas as posições são falsas todos os homens são brancos todos os homens são pretos ambas as posições são falsas pode acontecer? pode desde Aristóteles a gente sabe só que aí se trata de contrariedade e não de contradição conclusão dura mais rápida quando Hegel sempre que Hegel fala em contradição ele não quer dizer contradição no sentido contemporâneo dos lógicos ele quer dizer contrariedade no sentido contemporâneo isso eu expliquei longamente em vários artigos inclusive no livrinho dialético para principiantes agora depois de passar pelo brilho que não consegue distinguir o que é essencial e o inessencial depois de passar pela reflexão que consegue mas eu não sei o que é a reflexão ele vai dizer reflexão é saber usar as determinações da reflexão e que são identidade diferença e ele agora vai dizer contradição eu vou traduzir por coerência e contradição em Hegel é justamente a conciliação de opostos então é a síntese tese antítese síntese então eu tenho o outro por favor eu tenho na tese e na antítese uma contrariedade e não uma contradição e na síntese eu tenho a conciliação dessa contrariedade e Hegel neste contexto vai usar a palavra contradição e ninguém entende e ninguém entende porque que ele usa a contradição como síntese ele está usando a contradição a confusão nos últimos 150 anos foi tão grande que eu explico a contradição em alguns artigos e alguns capítulos do primeiro livro eu no segundo livro em vez de contradição uso a palavra coerência que é disso que se trata é a unidade de dois opostos por contrariedade então o que Hegel vai dizer é que a reflexão que nós encontramos reflexão não consiste em olhar e estudar que nem a gente olha o peixe a identidade a diferença e a coerência então ele é diferente dela não é idêntico mas tão coerente são professores dessa universidade e neste sentido formam uma unidade que eu subi para a ciência ele Sócrates dormindo e Sócrates acordado são dois opostos que se opõem por contrariedade mas ciúme no Sócrates identidade diferença e coerência Hegel chamaria contradição conciliada são as determinações da reflexão e isso é subjetivo isso numa primeira etapa nós é que fazemos então o que que me diz que o que nas coisas é forma platônica essência aristotélica não é o brilho não é a reflexão vazia é a reflexão que trabalha com identidade diferença coerência e aí eu vou pegar o que que realmente é só que para pegar o que realmente é eu tenho que pegar a aparência daquilo que é e para pegar a aparência daquilo que é eu tenho que pegar a existência daquilo que é porque a aparência ao mesmo tempo que manifesta ela também esconde então eu tenho que primeiro garantir que ela existe e aí essa aparência que existe manifesta e esconde algo e eu continuo não sabendo direito o que que é essencial e não essencial e aí então eu agarro essa existência e vou dizer não eu quero agora falar da existência da coisa só que na hora que eu quero pegar a coisa a coisa se desmancha porque a coisa é plástico com água dentro e com umas coisinhas e o plástico é feito disso daquilo a coisa é um conjunto de propriedades mas e daí daí que a coisa foi dissolvida eu não consigo agarrar a coisa e dizer a coisa é copo eu posso fazer isso para fins práticos para fins filosóficos científicos a própria coisa foi dissolvida são relações entre moléculas de átomos que fizeram uma constelação redonda em cima e embaixo sendo que o círculo inferior é menor e aí eu estou agora através de relações substituindo a coisa que eu pensava que era algo que eu podia pegar peguei a relação peguei a essência quando eu penso que pega ela eu não pego eu pego apenas um jogo de relações não, mas as essências todas no fim tem um absoluto a essência absoluta a existência absoluta e o absoluto mesmo vai também se desmanchar que o absoluto tem que ser ao mesmo tempo existente mas ele tem que ser também possível que o que existe tem que ser possível então o absoluto tem que ser algo que existe pode existir pode não existir senão ele não tem a síntese dos dois existência e possibilidade só que o absoluto enquanto existe não pode não existir o absoluto então é necessário então na hora que eu quero agarrar o absoluto o deus o tomás de aquino ele não é pura necessidade ele é existência possibilidade contingência e também necessidade não há nenhuma necessidade pura não há nenhuma contingência pura não há nenhuma possibilidade pura porque ela está ancorada sempre em alguma realidade vocês reparem de repente como tudo aquilo que a gente pensava que ia agarrar e dizer eu agora tenho a essência nem na no brilho nem na aparência nem na existência nem na coisa nem no absoluto eu consegui pegar e quando eu fiz para pegar o que eu consegui pegar foi um jogo de relações então o que existe é um jogo de relações é o mesmo resultado que nós tivemos no primeiro livro tudo era medida só que era medida artificial convencional agora tudo é um jogo de relações ontológicas e vocês reparem como Hegel muito antes de Nietzsche e de Heidegger destruiu toda a metafísica ocidental porque eu por motivos de tempo não tratei o que ele trata nesse livro forma matéria eu tratei de essência e existência tratei de substância e ocidente mas ele fala de tudo forma matéria todos os binômios da tradição ele vai dissolvendo e sobra o que? relações o que que é substância? relações e vai tirar como resultado que o próprio absoluto é um jogo de relações aí é que Santo Agostinho vai engatar e vai dizer o absoluto é a relação do pai do filho do Espírito Santo absoluto em Agostinho é exatamente isso então não existe o absoluto existe um jogo de relações de pai filho do Espírito Santo que ele chama então de absoluto Santo Agostinho vem do neoplatonismo e pega aplica isso já em Deus vamos tirar o Deus de lado quem é católico pode deixar neste sentido mas de repente o que nós temos no mundo é uma única grande substância que a substância foi se dissolveu feita de relações então a rigor tudo que existe são relações relações ou melhor configuração de relações quando a configuração de relações é constante dura muito tempo aí a gente chama aquilo de essência no sentido biológico quando uma configuração é necessária e vale para todos os possíveis dois mais dois são sempre quatro eu tenho uma configuração válida para todos os mundos para todos os possíveis e é necessário então assim como o absoluto é ao mesmo tempo existente potência contingência e necessidade as relações também tem essas quatro características algumas são necessárias somente necessárias o pi só que na hora que eu faço a construção do círculo o pi está aqui e isso aqui é destrutivo do pi não há só que aqui eu tenho além da necessidade eu tenho a existência contingente do copo é contingente que eu posso pegar e quebrar então o mundo nós temos que imaginar em oposição aquilo que a gente aprendeu na tradição aristotérico otomista o mundo não é um sistema solar que tem Deus como centro Deus no centro e em torno de Deus giram então os planetas não é assim isso aliás é uma imagem que Goethe traz num célebre poema dele em vez de pensar Deus como algo que está fora de nós por que não pensar Deus como centro do universo e tudo girando em torno de Deus uma célebre poesia de Goethe ainda é fraco essa imagem Deus não é só o centro Deus a substância é uma única substância em linguagem contemporânea é um único campo de relações e nós nós somos um lugar em que duas ou três forças se cruzam e dão então uma aparente solidez que a gente chama de átomo e depois de coisa o átomo o que que é? é um núcleo átomo de hidrogênio com um fótono girando ao redor e um prótono um prótono um nêutron um fótono girando ao redor se eu boto dois dois aqui mais dois aqui dois fótonos é hélio e assim até o último mais pesado dos metais se a gente for olhar o átomo é um vazio tem um núcleo aqui e umas coisas girando ao redor e as distâncias são maiores que no sistema solar só que a gente foi estudar o átomo e viu que o átomo também não é assim o átomo não é sólido o átomo também é relações e hoje a gente a física moderna principalmente a mecânica quântica está concordando com o que os neoplatônicos diziam o universo é uma rede de relações e quando as relações se entrelaçam ao se entrelaçarem elas formam nós como uma rede de pescador e estes nós são os que nós chamamos na física de corpúsculos e aqui no mundo macroeconômico chamamos de homens cabras ovelhas cães gatos agora reparem que cada um deles tem uma constelação uma configuração diferente de relações mas nós estamos agora com uma grande diferença da teoria neoplatônica para a teoria estotérico tomista que é a tradicional eu vou agora voltar para que matar cobra e mostrar o pau na teoria tradicional que vocês aprenderam que está na base da nossa cultura ocidental que foi por influência da igreja católica e de outras influências posteriores foi sendo levada cada vez mais para o âmbito neo-aristotérico para o aristotérico para o neotomista aquele homem ali sentado se eu tiro dele todas as relações fica a substância fica a essência que é o mais importante então te tiraram as relações tá tu ficaste mais pobre perdeste a conta bancária que é uma relação perdeste o pai que é uma relação perdeste um monte de coisa mas o que é importante a tua substância tu tens isso é filosofia aristotélica neotomista filosofia neoplatônica de Platão Hegel Serno e Lima eu tenho ali um homem eu chamo eu chamo um homem e eu agora começo a tirar as relações tiro os ódios tiro os amores tiro o pai tiro o filho a conta bancária tiro os ódios e amores sobra o que? não sobra nada 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 porque tirando as relações como ele é apenas uma constelação de relações tirando as relações só nada um homem tirado da humanidade não é um homem não é um ET qualquer coisa não é um homem assim como se um de nós professores saímos da universidade e falamos de repente para jacarés ou rubicinos nós não somos estamos mais na unidade acadêmica desta universidade perdemos uma relação mas temos um monte de outras agora se a gente tira todas no neoplatonismo não sobra nada o universo é uma única substância que é uma rede de relações e isso hoje a gente começou a entender um pouquinho melhor porque pela internet a rede de relações está se espalhando e permeando e está havendo uma confluência com a física de sorte que na macro visão da informática em que nenhum de nós pode sobreviver sem a rede nós temos também agora na física a mesma coisa os físicos mais e mais estão indo para esta teoria e ficou então uma corda que vibra em dez dimensões e a única grande coisa que falta é botar lá dentro a explicação da gravidade que eles não conseguem então a física está esbarrou aí e não vai adiante por causa disso senão nós já teríamos a grande teoria unificada e que seria provavelmente igual a essa que eu estou expondo na filosofia e a gente agora pode entrar nos diversos ramos da física e da química etc porque ficou tudo igual nós somos o fundamento de tudo aquilo então alguém vai falar dos elementos 104 110 ou 14 14 foram dois anos atrás teriam haver mais novos nos aceleradores lineares de vez em quando surge um elemento novo então quando surge um novo eles batizam e aí a tabela fica aumentada só que esses elementos só aparecem em acelerador linear os antigos nossos que a gente aprende são os que existem na natureza e com o que que é aquele elemento é uma configuração de relações um próton com um nêutron ao lado e um fóton e eu juntando isso vários átomos disso eu tenho água hidrogênio tem que botar mais oxigênio que eu não não botei tenho água e eu aí vou juntando os elementos e vou construindo o mundo agora por relações e substância no plural as substâncias deixou de existir o jogo de aparência e de substância deixou de existir o que nós temos que perguntar é se uma relação é necessária ou se é apenas uma relação que há muito tempo dura ou se é uma relação bem passageira tem relações necessárias dois, dois e quatro pi tem relações de longa duração por exemplo a massa de um próton de um nion é de longa duração tem relações de duração média um casamento bem sucedido tem relações rápidas vamos dar um pulinho ali no motel uma relação rápida existe? existe então vocês reparem as relações tem todas aquelas qualidades modalidades que nós vimos quando falamos do absoluto quando nós dissolvemos o absoluto existência contingência e necessidade e ancorado nisso a possibilidade e a necessidade é aquela enquanto tu existe tu não podes não existir e pior enquanto tu está sentado tu não podes estar de pé então existe um monte de necessidades relativas existem necessidades no mundo das essências quando vem para cá pi aqui está concretizado pi as outras coisas a essência humana é apenas uma configuração que vem de longa duração com poucas mutações mas é produto da evolução não é uma essência como pensava Platão o primeiro Platão como pensava Aristóteles como pensa Tomás de Aquino como pensa o cardeal desculpa o Papa Ratinha não existe isso existe um jogo de relações o universo é um jogo de relações o universo é esse todo nós chegamos ao ápice e fizemos a destruição da metafísica ocidental porque nós repetindo falamos do essencial e do inessencial e é o brilho que vai decidir o que é um o que é outro não aí falamos da aparência que aparece vela desvela falamos da existência falamos da coisa dissolvemos a coisa em suas propriedades dissolvemos o absoluto em suas propriedades absolutas e percebemos que tudo é relação ou seja nós destruímos toda a metafísica ocidental e eu apenas não trouxe por tempo forma matéria substância acidente mas existe só que uma substância única e ela está vibrando nas relações e essas relações vibrantes são o fíere e o devia da grande substância única vocês veem que isso está em espinosa isso está em regra qual é a diferença agora aqui para um católico convicto que queira continuar católico convicto obedecendo ao racinha sem ser excomungado ele vai ter que dizer que dentro dessa substância única tem um pedacinho que se chama Deus e lá não tem contingência o resto tem mas ele tem que provar e filosoficamente é muito difícil provar a não ser num aristotelismo que pressupõe uma pluralidade de substâncias dentro dessa teoria da substância única não cabe e é este o motivo que espinosa quando levantou essa teoria deus siva natura que é uma teoria neoplatônica ele foi excomungado pelos não pelos católicos primeiro pelos judeus de amsterdam os judeus de amsterdam junto com os protestantes de amsterdam antes dele já tinham queimado na fogueira pelo mesmo motivo de panteísmo um grande pensador chamado fonseca do qual nada nos chegou exceto através da obra de espinosa e da edição póstuma feita por Heidelberg assim como queimaram jordano bruno queimaram fonseca queimaram espinosa são os protestantes caçaram com um ai 5 um ai 5 daquela época Fichte que foi expulso da universidade por causa disso e faz uma grande defesa com o título o escrito sobre o ateísmo ateísmo xerife e ele quer dizer que não é ateu curto grosso dentro do neoplatanismo tem sempre um panenteísmo agora um católico pode ser panenteísta prova provada cardinalis cusanos que ninguém pode dizer que não é católico ah mas ele é antigo renascença traga um moderno eu trago Teilhard de Chardin o jesuíta cujas obras estão aí na universidade mas que em vida não pôde publicar nenhuma quando ele escreveu o primeiro grande livro dele esbarrou nos bispos e superiores e disseram olha esse homem é uma bomba tirem ele daqui da França senão vai reventar tudo e pegaram o Teilhard de Chardin e transferiram para a China textualmente e ele não podia pregar não podia escrever não podia publicar não podia fazer sermão ele foi pesquisar era pesquisador arqueologista biólogo etc começou a ver fósseis e de repente descobre o homem de Pequim o esqueleto do homem de Pequim que é um dos marcos históricos na evolução do homem então ele vai com o homem de Pequim nos braços de volta para Paris triunfante e os bispos não podem evitar mas os livros não podem ser publicados ele só pode falar sobre o homem de Pequim aí morre o Teilhard de Chardin e a secretária dele que não era jesuíta era mulher e era católica mas entendia as coisas melhor que os bispos pegou e publicou todos os livros e eles foram publicados póstumos contra a vontade dos bispos e dos superiores jesuítas e uns dez anos depois os próprios jesuítas começaram a gostar do Teilhard de Chardin e aqui em São Leopoldo há uns trinta anos atrás já havia artigos naquela primeira revista dos estudos lopoldenses artigos sobre o Teilhard de Chardin agora a edição da obra dele foi tão complicada que eles puseram como chefe do comitê editorial o príncipe Alberto da Bélgica se não me engano fizeram um príncipe lá para romper a resistência que ainda hoje existe e é Deus do começo ao fim é tudo que eu disse como filósofo ele disse como teólogo agora panenteísmo não é um Deus judaico só um pequeno parênteses esse é o motivo porque as relações entre o Ratzinger e a minha humilde pessoa foram abaladas há 50 anos atrás porque o Ratzinger para mim não é como para vocês apenas um papa ou um cardeal que ficou papa o Ratzinger era um colega de estudos e de trabalho e nós estávamos em conjunto fazendo um trabalho que se viria para o segundo concílio Vaticano fefiado pelo Karl Rahman o grande teólogo o maior teólogo católico do século XX em Innsbruck mandávamos tudo para o Koenig cardeal de Viena e o Koenig ia levar oficialmente para o segundo concílio Vaticano e o papa velhinho já estava vivo e já estava preparando tudo e nas discussões preparatórias desses documentos sobre Deus sobre igreja evidentemente a ideia sendo um Deus panenteísta todas as igrejas são igrejas e tem alguma verdade e não só as igrejas o índio do Xingu que nunca ouviu falar de evangelho é católico e o Ranar denominou isso e está nos livros dele na biblioteca o católico anônimo porque até o índio do Xingu então se o índio do Xingu é cristão então budista islamista todos os outros mais ainda cada um com alguns defeitos como nós cristãos também e essa era a teoria de Deus e de igreja que seria apresentada no segundo concílio vaticano pelo Ranar pelo Xingu e por alguns outros e sob o comando oficial era o cardeal cânico e na mesa que nós estávamos preparando isso num determinado momento o Ranar estava na cabeceira o Karatia de um lado e o outro o Ratzinha botou o dedo no meu nariz e disse Cirne tu és um panteísta e eu me levantei botei o dedo no nariz dele e disse Ratzinha tu és um judeu daqueles antigos não é e pra ti não pode haver nem encarnação nem Jerusalém celeste nem igreja pode haver e aí as relações ficaram estremecidas eu conto isso vão dizer que eu estou cantando vantagem agora quando vier vem aqui este ano vamos ver o Hans Kring perguntem pra ele porque ele vai se lembrar dessa história e eu não vou eu vou ficar longe não quero não quero não quero não quero filósofo não é me expulso não me ensino nem eu me recuso constantemente a dar ética aplicada quando me dão ética aplicada eu não dou uma vez na PUC me deram a matéria sem me perguntar e aí eu digo agora eu falar sobre aborto e eutanásia depois da terceira aula me expulsam da faculdade aí eu tive um lance de lucidez e em vez de falar de bioética falei de ética econômica como havia crise monetária na Coreia e nos outros países eu agora peguei os alunos e comecei a estudar país por país porque havia crise monetária e fizemos então ética aplicada na economia e eu escapei assim pela tangente e aqui na Unicino vocês reparem que eu nunca dei bioética bom passamos o primeiro e o segundo livro da ciência da lógica que é o núcleo da filosofia e todo mundo entendeu que é fácil a gente não usa a palavra complicada e pega o núcleo o que que é o que que eu fiz o que que Hegel fez é não deixar que fiquem dois termos um ao lado do outro sem que eles se transformem na unidade e ao entrar na unidade eles se transformam em relação esse somente isso é o jogo tem uma oposição de tese antítese que se sintetiza e ao fazer assim são relações a primeira vista a gente não vê direito mas à medida que vai progredindo o livro a gente vai ver que a coisa se dissolve a aparência se dissolve começa a se dissolver tudo exceto as relações então tudo que nós somos são relações porque agora nós temos que explicar como é que esse universo existe se o universo é uma única vamos imaginar um universo como uma única esfera ou não esfera é mais simples bidimensional um único círculo o universo é um único círculo e sendo o universo um único círculo é aquela substância um único círculo só que esse círculo está em devir e esse círculo se ele ficasse apenas círculo ele não daria a multiplicidade que de fato a gente vê um monte de coisas múltiplas então esse círculo tem que engendrar isso aqui é a identidade do universo ele engendra tendo o bebê engendra uma subidentidade vamos chamar isso aqui de sistema sistema do universo que é a unidade do universo e por enquanto sem nenhum conteúdo nós só sabemos que é qualidade quantidade e medida e sabemos que ao haver conteúdo esse conteúdo tem que ser no nosso sócio agora como tem multiplicidade nós temos que ter ao menos o subsistema número um e começou o devir se não há o engendramento de um subsistema fica parado que nem uma esfera de parmênitos ali no templo ao ar livre que nós fizemos ao mesmo tempo pode-se fazer engendrar um subsistema número dois só que no subsistema número um a única relação que tem é interna a constelação de relações e a relação para com o sistema grande agora eu tenho esta relação aqui tenho esta relação aqui mas também tenho esta relação aqui ficou agora o universo que nós temos lá dentro dois indivíduos singulares dois subsistemas de relações mais complexos esse primeiro foi mais simples agora está mais complexo agora estes dois aqui juntos engendram vão agora fazer só que eles são engendrados por dois cada um deles o mais complexo foi ainda e ainda está faltando relações às vezes tem às vezes não tem e agora engendrando o sistema dois três quatro seis cada vez que engendra muda a constelação de relações as constelações que forem contraditórias ou tiverem uma oposição não conciliável pelo princípio da coerência desaparecem então nós temos aqui um princípio ativo de engendramento de identidade a identidade que provoca novas identidades o sistema que provoca novos sistemas eu chamo isso identidade iterativa identidade reflexa porque tem ali às vezes um sistema que é idêntico a si mesmo e os sistemas vão engendrando dentro e ao lado e embaixo e em cima e em overlapping novos subsistemas e isso vai engendrar uma pirâmide de subsistemas dentro desta grande rede de relações e aqueles subsistemas que estão ali formam às vezes um subsistema maior que engloba quatro ou cinco deles então o homem que está sentado aqui tem o subsistema cerebral neurológico que é circular tem o sistema circulatório que é circular tem o sistema digestivo que é circular pegando de fora que nem o respiratório um subsistema dentro de um subsistema relações que se entrelaçam se determinam uma ou outra se eu tiro alguém do coração ele morre mas se eu tiro o coração e boto numa máquina de coração para fazer uma cirurgia ele não morre porque a máquina substitui o coração porque aquele subsistema que estaria faltante foi substituído por uma máquina que a gente botou lá mas a constelação tem que ficar completa senão aquilo se desmancha e morre então nós temos de repente três princípios que nós já falamos e que voltam agora com força total identidade diferença e coerência a identidade é interativa ela se reproduz a a a a e se reproduz igual só que às vezes a cópia não sai bem feita e tem uma diferença b e essa diferença se ela está em contradição ela vai ser eliminada tem que ser coerente então tendo identidade diferença e coerência eu tenho os elementos básicos para em computação fazer aquilo que os americanos estão fazendo no Caltech Christoph Adami Artificial Life eu pego uma série de números uma série de sinais e no fim eu boto o comando de se repetir se copiar a si próprio ele vai se copiar a si próprio isso aí se chama identidade além disso eu boto o comando em cada sexta sétima geração faça um pequeno erro na hora que ele faz um pequeno erro a gente tem que ver agora se fica coerente ou incoerente é capaz de se desmanchar e aí eu vou dizer que ele tem que estar com coerência com os outros que eu vou botar na tela do computador vou começar com dez ou eu começo com um e tenho então um subsistema que é coerente e de repente tem um terceiro que é coerente e aquilo no computador começa a simular vida ou seja vida evolutiva tudo é evolução a partir do primeiro grande princípio para todos os subprincípios isso é evolução o primeiro grande princípio universal universo a substância única vai engendrando subsistemas que são relações cada um deles com relação a si mesmo constelação de relações e relação para os outros subsistemas inclusive para o universo na hora em que eu tenho isso o princípio da coerência vai eliminar tudo aquilo que não for coerente então reparem que em lógica eu tenho três princípios identidade simples e iterativa complexa eu tenho diferença a emergência do novo B e tenho a coerência que é o princípio senão contradição tem que ser eliminado o contraditório agora eu passo para a biologia e não passo para a física porque a física não tem ainda uma teoria unificada na biologia a identidade se chama indivíduo a identidade iterativa se chama reprodução A A A A O A igual a A se chama a unidade da espécie esse cachorro da mesma espécie que aquele cachorro aí surge na reprodução uma mutação por acaso completamente diferente que não está pré-programada aí eu tenho a diferença e agora essa mutação ou vai sobreviver ou vai morrer dependendo do do contexto em que ela está da coerência interna e externa com o meio ambiente e com os outros seres que existem dentro do universo se não há coerência desaparece com apenas três princípios que nós tratamos identidade diferença e coerência nós temos a teoria da evolução e passamos agora para o espírito e temos a mesma coisa identidade é o espírito cada um de nós o espírito pensante o espírito se reproduz a reprodução no espírito se faz pelo aprendizado professor e aluno é a reprodução no nível do espírito então a tarefa do professor e da professora não é transar com os alunos e sim ensinar por quê? porque aí a mesma ideia de repente está no outro reprodução intelectual significa educação e é por isso que os filhos imitam os pais e é por isso que os alunos imitam os professores e devem imitar nas coisas boas não nas ruins e no nível superior nós temos que ensinar os alunos a ser críticos porque os professores também dizem muita bobagem ou fazem muita bobagem mas lá no começo não, não dá para fazer isso mas reparem que nós temos os mesmos três princípios identidade identidade interativa identidade complexa identidade biológica reprodução biológica e unidade da espécie eu tenho agora o indivíduo pensante a educação que é a mesma coisa e agora eu tenho a identidade de duas ideias duas culturas e eu tenho então unidade cultural quando mais de um homem fala a mesma língua e tem os mesmos parecidos fenômenos culturais e intelectuais nós falamos isso aqui é uma cultura e de repente saiu um B veio mutação gênese do nada sem estar pré-programado surge um B na evolução se chama mutação por acaso ou emergência do novo na cultura no espírito isso vai se chamar inovação o cientista o descobridor o filósofo o poeta o cientista quem faz algo de novo está fazendo aqui inclusive criticando coisas da nossa cultura que está errada e a cultura vai adiante porque tem esse elemento de inovação inovação sem isso não há cultura a cultura que perde esse elemento desaparece fica ossificada e desaparece na evolução biológica se não há mutação também para e agora temos o terceiro elemento a coerência a coerência agora aqui no espírito vai mudar de nome ela vai se chamar imperativo categórico por que? porque eu tenho que ser coerente comigo mesmo com as relações ao redor de mim e ampliando porque eu não sou eu de acordo com a filosofia que foi exposta eu sou eu e ao mesmo tempo eu sou o universo inteiro o eu é apenas um nó na rede e nós somos o nó e a rede e nós temos então como filósofos temos que ter como filósofos não como cidadãos como pessoas éticas nós temos que ter a capacidade de ampliar o eu de tal maneira que ele abarque os outros zeus e mais abarque os animais as plantas e o universo o universo inteiro fica longe eu não tenho grandes problemas com a lua mas com a terra tenho e se o aquecimento global matar as seguintes gerações vai ser culpa do homem e ninguém garante que o homem vai sobreviver quem é que diz que essa constelação de relações que nós chamamos homem e que é oriundo do homo faber e é oriundo do antropitecus e assim quer que garante que esta constelação vá ser eterna e continuar se multiplicando na maneira que ela vem se multiplicando e utilizando os recursos da natureza da maneira que ela vem utilizando claro que não o relatório recém feito pelas nações unidas mostra que é impossível e aliás evitar um grande mal já não é possível passamos do ponto o que nós agora ainda podemos fazer é evitar uma catástrofe eu não sei direito como eles vão querer fazer isso porque agora tem que entrar no detalhe de como fazer isso sendo que o principal conceito nesse teor é o aquecimento global só que aquecimento global é apenas a palavra que engloba todos esses problemas que começa com o problema do controle da natalidade porque a coisa gira muito rápida há 200 anos atrás o Rio Grande do Sul era um grande vazio 300 anos atrás havia vacas selvagens que tinham sido criadas pelos os espanhóis levaram para Argentina os jesuítas levaram para as missões o terreno era fértil não havia inimigos naturais então as vacas e cavalos encheram o espaço do Rio Grande do Sul tanto a campanha como os campos de cima da serra e os portugueses na costa viam aquelas vacarias do interior só havia vaca índio e um antepassado meu o primeiro antepassado que veio em 1700 alguma coisa ele fazia tropa de colônia do sacramento até laguna e fazia a tropa pela areia pela praia porque deste lado da lagoa dos patos havia índio tão brabo que eles não podiam passar então ele vinha pela costa costeando o mar no uruguai e aqui no Brasil e em Rio Grande cruzava o grande rio canal que liga a lagoa ao mar mas que é transitável por uma tropa e aí ele continuava mostardas São José do Norte mostardas e aí ele muito esperto foi o rei em Portugal mostrou o que ele estava fazendo e pediu uma pequena sesmaria e o rei deu pra ele a pequena sesmaria começava lá perto de Tramandaí Cidreira e ia até abaixo de mostardas então se vocês forem hoje lá ainda tem cada terceira terra lá fazenda fazendola pertence a um velho ou então a família terra a terra do Érico Viríssimo vem de lá a terra existiu aliás é uma antepassada minha e existiu lá onde hoje é mostardas e terra e velho tem aos montes e tem aqui então Matias Velho Rua Campos Velho em Porto Alegre esses velhos todos são do velho velho que veio como tropeiro fazer a tropa e que depois comprou quando a filha do brigadeiro Pinto Bandeira ficou pobre porque o pai morreu e a ele vivia como grande oficial conquistador do Rio Grande do Sul das fronteiras foi preso uma vez por roubo de gado mandado para Portugal e a rainha Dona Maria fez uma carta ao governador do Rio Grande do Sul dizendo não me toque nunca mais no brigadeiro Pinto Bandeira porque ele que marca as divisas ao sul dos domínios de Portugal no Brasil e o brigadeiro veio e continuou roubando gado assim roubando 50 mil cabeças entrava no Uruguai voltava e quando o brigadeiro morreu a fazenda dele vinha da Avenida Independência Esquino Pinto Bandeira até a Petrobras e do Rio dos Sinos até o Rio Gravataí então era uma fazendinha pequena a parte de cima da fazenda ficou com a filha dele casada com o Coronel Vicente o Coronel Vicente vocês conhecem da rua o Coronel Vicente o Coronel Vicente casou com a filha do Pinto Bandeira e como ele era não era Farrupilha um grupo um piquete Farrupilha chegou na sede da fazenda mandou ele sair ele saiu com o filho levaram os dois para um mato o Caponete que está lá ainda chama Mato Grosso é um arrabal de canoas e lá fuzilaram os dois sem possibilidade de defesa e daí que tem uma rua que se chama Coronel Vicente Vicente Ferra da Silveira casado com a filha da Brigadeira Pinto Bandeira portanto filha do Pinto Bandeira e ela vendeu toda a parte de baixo da fazenda de canoas para baixo para o Matias Velho que era neto do velho ou sub-neto do velho que fazia tropas lá em Colano do Sacramento São José do Norte Mostarda Tramandaí Laguna e veio para cá para o interior e ficou com essa fazendola que também ia do Rio Gravataí até o Rio de Sino só que era mais estreita e aí a reforma agrária foi feita na cama porque cada um tinha 10 filhos e dividindo 10 por 10 por 10 na terceira geração a gente só tem 1% então pegue uma terra bem grande faça a reforma agrária na cama com 10 filhos então eu recebi um terreninho que consegui vender e 3 dias depois de vender foi invadido pelo Sem Terra e aí o Sem Terra me telefonaram descobriram que era meu e perguntaram e eu disse olha vocês vão ouvir agora os piores desaforos que fiz então nos últimos 30 anos da minha vida nunca disse tanto desaforo como naquele telefonema e o Sem Terra disse mas o senhor é um humanista professor exatamente por isso vocês são uns canalhas sem vergonha se eu não tivesse assinado a escritura 3 dias antes eu estaria com o Sem Terra em cima e a proposta que o Sem Terra me fez foi a seguinte somos da escritura da metade que nós liberamos a outra metade e eu digo olha vá para PQP não é ir daí para fora foi uma conversa com o Sem Terra que eu não aprecio exatamente porque se o Sem Terra tem um lado positivo mas tem um lado negativo porque se não existe lei não existe Estado e assim como nós permitimos a formação das favelas no rio a formação das favelas no rio vem e os círculos não foram bem feitos e todos os veteranos da guerra dos canudos tinham licença de construir casas nas encostas os negros liberados não tinham para onde ir fizeram a libertação dos negros mas não deram nem terra nem emprego nem cultura nem escola resultado os negros subiram o morro do rio e hoje são Estado dentro do Estado e aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma cultura diferente havia menos escravidão e uma cultura diferente com a colonização americana alemã italiana nós temos agora dentro do Brasil é aquilo ali que está ocorrendo e nós temos então lugares em que ser ético é vamos dizer usual e tem lugares no Brasil em que ser ético é ser otário ou seja a gente tem a moral que na minha opinião teria que ser universal ou seja eu tenho que ampliar o meu eu de tal maneira que ele fique o eu não só de todos os homens o eu que abarque também a natureza e o próprio universo e portanto ecológico mas quanto mais perto mais ético é então de momento a minha ética está mais perto aqui e um pouquinho mais fraca ali e um pouquinho mais fraca lá mas como estão todo mundo meio perto a gente está falando a voz chega lá agora os que estão não sei aonde tem o que ter ética mas já é e a ética então vai por gradação de coerência onde surgir a incoerência nós estamos cometendo um pecado em termos religiosos algo antiético em termos filosóficos e agora aqui um pormenor que vocês não ouvem nas éticas tradicionais a ética dentro desse sistema não é só minha existem ações coletivas e portanto existem méritos e culpas coletivas então quando depois da segunda guerra mundial os filósofos alemães perguntaram o povo alemão como povo tem uma culpa coletiva a maioria diz que não e nós fomos educados dentro de um sistema e não há culpa coletiva a culpa é do indivíduo e o código penal brasileiro exime da culpa todos ao redor pela regra na prática exime os políticos todos ao redor e também o próprio então não há ninguém culpado e o Lula não sabe de nada agora para nós temos que aceitar responsabilidades coletivas e errando culpas coletivas mas também méritos coletivos temos grandes méritos tem povos países civilizações com grandes méritos morais porque a moral não é uma moral só do indivíduo claro que é do indivíduo mas é do indivíduo nesse sentido do indivíduo flutuante que sou eu singular que abarca vocês de todos os daunicinos e todos os brasileiros este eu flutuante é o eu ético e portanto é o eu que tem a culpa primeiramente vai ser pessoal mas logo depois se eu conseguir convencer meia dúzia ela começa a ser coletiva agora a mesma coisa vale para a virtude e a função do professor é exatamente ser um catalisador disso porque a criança nasce dentro da mãe fazendo parte da mãe a criança é a mãe então é um óvulo fecundado isso aí é mãe e quando é que a criança começa agora a ser homem o pessoal diz por motivos éticos bons alguns diziam depois de nascer não é verdade os romanos a criança nascia fora da casa com a mulher acocorada a a mãe era afastada a criança era lavada e aí vinha o paterfamília pegava a criança examinava e quando ele levantava a criança ele dizia eu assumo esta criança na hora que ele dizia isso aquela criança fazia parte daquela família se a criança tivesse de repente um defeito não tivesse um braço o patero olhava não pegava se virava e ia embora e a criança era deixada a morrer os romanos fizeram isso séculos e séculos séculos e séculos então dizer que é no nascimento que 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 nasce a pessoa humana é bobagem dizer que é na junção do óvulo com o espermatozoide como alguns contemporâneos inclusive aqui não ensinam os colegas nossos dizem é bobagem maior ainda porque cada mulher casada com vida ativa sexual todos os meses menstrua e em cada menstruação tem um óvulo fecundado só que a fecundação ou é antes ou depois daquele lugar daquele ponto no espaço e no tempo em que o pH do endométrio está apto a receber o óvulo fecundado então o óvulo fecundado existe na mulher casada sexualmente ativa sempre todos os meses e por que que ela fica grávida só de vez em quando é porque só de vez em quando acontece daquele óvulo fecundado estar no lugar certo com o pH certo aí ele se aninha no endométrio que é a pele do útero e aí então depois do terceiro ou quarto dia se ele se fixa aí então vai haver o começo de uma gestação daí a discussão se no segundo dia pode dar uma pílula do dia seguinte e coisas assim então todas essas questões éticas estão dentro desse contexto e vocês veem que eu vejo todo esse contexto num horizonte extremamente amplo porque a gente tem que saber como é que os nossos antepassados faziam e não ficar nem largo demais nem estreito demais porque fundamentalismo católico é tão ruim quanto fundamentalismo protestante como nós temos hoje nos Estados Unidos inclusive o presidente como fundamentalismo israelita e fundamentalismo islâmico Hamas dos palestinenses como fundamentalismo no Iré eu acho que só o budismo que eu não vi ainda um fundamentalismo ainda talvez no taoísmo que eu não conheço direito também que está muito longe são os uns que eu não estou vendo fundamentalista os outros todos têm fundamentalistas que são um pavor e o remédio contra o fundamentalismo é filosofia por quê? para encerrar toda esse essa visão de filosofia que eu dei porque eu dei toda uma filosofia do começo que não pressupõe nada até o fim como é que se engendram as multiplicidades isso aqui é teoria de sistemas e teoria de evolução na biologia é chamado assim teoria de sistemas teoria de evolução e já está fortemente dentro da biologia isso toda toda essa construção ela para na prática funcionar nos obriga a fazer aquele movimento que eu falei e que é a base da ética e daquilo que nós chamamos de humanismo nós temos que ser nunca abandonar a particularidade que nós somos eu sou eu aqui e esse eu aqui tem que ter a capacidade de se expandir e de abarcar outros eus e significa dialogar falar ajudar ter compaixão se eu não pode ajudar e ampliando o eu para todos os eus e não só os eus para a natureza nós vamos de repente estar com um eu que é o próprio universo então cada um de nós é uma constelação de relações pequenininha ali dentro mas ao mesmo tempo ela tem uma relação para o que está ao redor está desenhado ali e para o universo a teia do universo que está em devia e se alguém quiser chamar essa teia em sua totalidade de deus nós somos pequenos partícipes da essência divina quem diz isso não é um ateu é santo agostinho nós somos partícipes da essência divina e quando alargamos o eu nós somos divinos por isso é que os antigos quando falavam de Platão chamavam de divinos Platão por que que não por que que não vocês vão encontrar o aspecto religioso disso em dois autores um clássico que eu vou citar que se chama Magister Eckhart que está aqui na biblioteca e o outro contemporâneo que é o jesuíta Thea de Chardin eles fazem isso vão para o lado religioso ético e religioso eu fiz para vocês pelo lado lógico duro seco mas em compensação vocês entenderam o núcleo duro do mais difícil livro da história da filosofia que é a ciência da lógica e tem uma visão de conjunto agora que é diferente da concepção aristotélica que nós trazemos de casa todos nós e que na minha opinião é muito mais correta a opinião aristotérica não resiste aos ataques que foram feitos contra ela no século XII por Ockham e hoje em dia pela ciência e se alguém quer dizer que vai pôr Darwin fora do jogo eu não estou falando do Papa estou falando do antigo colega de estudos meu ele devia voltar para a mesa para discutir um pouquinho muito obrigado pela atenção e de tarde nós vamos então mandar bravo em todos esses problemas perguntando e respondendo e clareando tudo que tenha ficado não tenha ficado completamente claro eu quero que fique tudo tão líquido claro e transparente como um arroio das montanhas muito obrigado